As primeiras notas do real vão sair de circulação. A nossa equipe conversou com uma economista para saber se isso pode ter algum impacto na economia. O Banco Central emitiu uma instrução normativa que estabelece a retirada de circulação do mercado financeiro das primeiras notas do real. Ou seja, o que eles chamam de notas da primeira família sairá de cena. Trocando em miúdos, o que está prestes a acontecer é a troca de notas antigas e desgastadas pelo tempo por outras com nova série. De uma certa maneira, o Banco Central está querendo centralizar para ficar emitindo só um tipo de cédula, que seria a da segunda ordem, que foi criada a partir de 2010. Mas o objetivo é retirar de circulação essas cédulas mais antigas, rasuradas, que já têm circulado bastante, estão extremamente desgastadas. E de uma certa maneira, facilitar esse processo de emissão de novas cédulas por parte do Banco Central. Porque agora ele não terá mais dois tipos, por exemplo, de notas de R$ 2, ele terá apenas um tipo de nota para ser emitida. Vale lembrar que estas e outras cédulas fabricadas na primeira família do real não vão perder a validade, ou seja, o poder de compra. O que acontece, na verdade, é que elas serão substituídas por uma de série mais nova. As notas que vão sair de circulação serão as de R$ 1, 2, 5, 10, 20, 50 e R$ 100, lançadas em 1994, representando assim hoje cerca de 3% de todo o dinheiro em circulação. Professora universitária, a economista Iriane Araújo esclarece que a medida não há de trazer nenhum prejuízo nem ao consumidor e nem ao país como um todo. E que caminhamos para uma tendência que já começou a desenhar um novo modelo de compra e venda. A quem compete a retirada dessas cédulas vão ser as instituições financeiras, os bancos. A gente nem vai perceber que essas cédulas vão deixarem de circular, mas a sua cédula vai ter totalmente validade, você vai conseguir consumir, comprar, fazer pagamentos com ela de maneira super tranquila. Se isso acontecesse há uns anos atrás, talvez a gente tivesse um impacto maior, né, retirada de algumas cédulas de circulação. Mas hoje a nossa moeda, ela é digital. Se a gente parar para observar, todos nós fazemos 90% das nossas transações com moedas digitais. Eu sempre falo que a gente vai chegar ao ponto que a gente não vai ter mais cédulas físicas, né, que a gente só vai trabalhar com dinheiro digital, porque a moeda em si, ela não tem sentido. O sentido da moeda é o que ela pode nos proporcionar. Então, assim, a gente vai se encaminhar ao ponto que talvez a gente chegue a não ter mais cédulas em circulação e isso não significa que o dinheiro não está circulando.